As rugas são um dos sinais mais marcantes do envelhecimento. Formam-se quando ocorre uma descida na produção de proteínas estruturantes, como o cologênio. A diminuição das quantidades de ácido hialurónico, que em parte se responsabiliza por preencher a derme para além de hidratá-la, é um fator adicional. Curiosamente, por década, perdemos aproximadamente 6% de cologênio e após os 30 anos esta perda acentua-se para 1% ao ano. UC2 Type 2 Collagen oferece cologênio tipo 2, não desnaturado e idêntico, resultando de um processo patenteado, não enzimático, ocorrido a baixas temperaturas, de forma a manter a integridade da proteína e tornando-o eficaz. A combinação com o aquamino pretende nutrir o organismo com todos os minerais importantes à manutenção do tecido conjuntivo, aportando minerais derivados de algas como cálcio, magnésio e 74 outros minerais, incluindo zinco, ferro e selênio. Tchau, tchau.